Daí playboy, tamo junto safadão, eu não vi sócio não, hein? O moleque do sítio chegou aí, fio, e é que é viúvo? A bujou, acabou, pra me esconder sem falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração você machucou E no meu lado, eu fico aqui, imaginando como eu fui te cair nessa falsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que esse é o meu falso Que é vinho, ao derrubar o meu sapadão, esquece Eu amo pra você, deve entender que minha paixão não é você